Pessoal olha que bonita chuva junto com o sol Aqui em Cabo Frio chovendo mesmo com esse monte de sol Um calor danado e chovendo, ai que lindo Não sei se dá pra perceber direitinho, dá pra ver Chovendo A chuva e só um dia ensolarado, olha lá Céu azul chovendo Ai, que bonito Dia de chuva Aliás, dia ensolarado, mas chovendo Chovendo só aqui Muito bacana mesmo E aí E aí E aí E aí E aí